Retenção de talentos Já falamos sobre seleção e como fazer a gestão de competências dos colaboradores. Vamos ver agora como reter os talentos da sua empresa? O primeiro passo é entender o que é e quem são os talentos. Como podemos identificar pessoas dentro da organização que podem ser consideradas talentosas? Quais são seus diferenciais? Talentos são pessoas que, além das competências necessárias para seu cargo, têm a capacidade de transformar conhecimentos, habilidades, experiências e atitudes em resultados que agreguem valor ao negócio e às pessoas. São impulsionados por fazer aquilo de que gostam e promovem a diferença. E você? Sabe dizer por que é tão importante reter esses talentos? Meter pessoas assim na empresa é essencial, pois sua perda acarreta também em perda de conhecimento e estratégias. Isso pode, igualmente, afetar a produtividade, provocar um desequilíbrio nas operações, proporcionar perda de referência para os clientes, afetar a imagem da empresa e causar custos diretos com demissões e processos de admissão. A boa notícia é que algumas medidas podem ajudar a manter os talentos trabalhando na sua empresa. Vamos ver algumas? Mantenha a política salarial da empresa adequada ao mercado e com alguma flexibilidade de negociação. O salário é um dos motivos que fazem o colaborador se sentir reconhecido. Possibilite o crescimento dos funcionários dentro da empresa. Se um colaborador é um talento, provavelmente, saber que ele pode crescer será um diferencial para ele. Mantenha o clima organizacional sempre monitorado com ações para melhorar o relacionamento interno entre os colaboradores e o trabalho em equipe. Incentive ações que valorizem as boas atitudes das pessoas e ideias transformadoras. Reconhecimentos, elogios e divulgação interna normalmente fazem com que as pessoas se sintam valorizadas e estimuladas a contribuir cada vez mais. Haja e reestruture o curso das coisas constantemente para fazer de sua empresa um lugar cada vez melhor para se trabalhar. E se capacite permanentemente. Aprenda sempre e seja um líder cada vez melhor. O bom líder também se atualiza para continuar sendo uma inspiração para os outros colaboradores. Você também pode investir em outras atitudes que gerem resultado, como promover periodicamente eventos que reúnam todos os colaboradores, fixos e terceirizados, para apresentar metas da empresa, novos produtos e serviços. Outra ação que pode gerar resultados é apresentar os valores e o código de conduta e ética da empresa aos seus fornecedores. Além disso, permita que, periodicamente, um grupo de funcionários discuta como os valores da empresa estão sendo praticados no dia a dia. Pensando diretamente nos colaboradores, algumas medidas podem ajudar sua equipe a se sentir respeitada e reconhecida. Ofereça horário flexível de trabalho para quem precisa conciliar as atividades profissionais com outras, como estudo, necessidades dos filhos e a prática de esporte, por exemplo. Essa pode ser uma forma de valorizar o colaborador e extrair o seu melhor. Implante reuniões periódicas com os funcionários para discutir normas relacionadas à gestão de pessoas. Incluí-los na conversa fará com que eles se sintam ainda mais parte do negócio. Crie um programa que mensalmente reconheça os funcionários com o melhor desempenho. Essa ação estimula o colaborador a buscar o seu melhor resultado. Permita que os colaboradores façam palestras internas sobre temas que estejam estudando e que tenham a ver com o seu trabalho na empresa. Estabeleça um programa de avaliação de desempenho em que o funcionário defina suas metas e seus objetivos com seu superior imediato. Seja transparente em suas práticas de remuneração. Isso gera confiança e dá tranquilidade ao colaborador sobre as intenções da empresa. Divulgue aos colaboradores as vagas existentes, dando a eles a possibilidade de crescimento. Crie um canal de comunicação para que os funcionários possam tirar dúvidas, fazer críticas e dar sugestões. É importante incentivar os colaboradores a se orgulharem do próprio trabalho, promovendo visita de seus familiares à empresa, permitindo que os funcionários conheçam os outros departamentos e o que os colegas fazem, realizando pesquisa de satisfação dos clientes e compartilhando seu resultado com todos os colaboradores. Uma boa maneira de deixar visível o trabalho da organização é desenvolvendo algum material sobre a empresa em parceria com os colaboradores, compartilhando premiações recebidas ou mesmo novidades da companhia. Isso dará mais orgulho ainda ao colaborador de fazer parte da empresa. Você também pode estimular um clima de camaradagem na empresa. Algumas atitudes simples causam uma boa impressão e impactam positivamente nas relações. Quer ver alguns exemplos? Peça que os gerentes e a equipe recebam os novos funcionários com o café da manhã para facilitar a integração. Crie um programa para que o novo colaborador tenha como padrinho um funcionário mais experiente, que ficará responsável por orientá-lo nos primeiros meses de trabalho, assim como ajudá-lo a se inserir socialmente na empresa. Permita que o funcionário que mudará de área fique de duas a três semanas acompanhando o dia a dia do seu futuro departamento. Convide ex-colaboradores para a confraternização anual. A maioria dessas práticas não requer grandes investimentos financeiros, mas sim um trabalho cuidadoso e planejado de gestão de pessoas. As pessoas gostam de ser vistas e consideradas, portanto, nada é melhor para a alma da empresa do que ser envolvente e pulsante. Muitos empresários de pequenos negócios olham com desconfiança para a questão da retenção de talentos, pois acham que existem altos custos envolvidos e têm certo receio em dar margem de negociação para salários mais altos, mesmo reconhecendo o diferencial do talento. No entanto, existem formas inteligentes de mobilizar os talentos e fazer da sua empresa um lugar melhor para se trabalhar. Existe também um medo nas pequenas empresas de treinar os funcionários e perder esse investimento. Paga-se para o funcionário ficar melhor, investe-se em capital intelectual, e este capital muitas vezes sai pela porta da frente para o concorrente. Esse é um dos novos trabalhos das áreas de recursos humanos e gestão de pessoas. A retenção ou a administração de talentos. Empresas e empresários que têm visão estratégica sabem que atualmente o capital financeiro é somente uma parcela do capital total da empresa. O capital intelectual da organização é uma parte que vem ganhando importância aos poucos. Da mesma forma que o empresário preza pela manutenção do capital financeiro, ele deve se preocupar também com a administração e a retenção desse capital intelectual. Para isso, o empresário precisa pensar como um funcionário. O que ele espera da empresa? Um colaborador com toda pessoa espera, além de outras coisas, ter um bom ambiente de trabalho e possibilidades de crescimento. Isso pode ser resolvido investindo-se também em melhorar o ambiente de trabalho e as relações entre os colaboradores. A empresa deve se tornar um ambiente não apenas para onde o funcionário precisa ir, mas sim onde ele queira ir e sinta prazer em estar. Isso também melhora se o empregado pensa em um bom plano de carreira associado aos projetos de investimento. Não basta pagar um curso ou qualquer outra capacitação para o funcionário, se depois disso ele continuar no mesmo lugar na empresa. Ao investir nesse capital intelectual, deve-se também preparar um novo campo de trabalho. Não fazer isso seria como querer comprar um novo software ultramoderno para o computador sem atualizar o hardware para um que desse conta de rodar o novo programa. Ao mesmo tempo, a postura do empresário precisa mudar. Não adianta ele querer controlar os funcionários, como é a atitude tradicional, e perceber que no mercado de hoje não cabe isso. Atualmente, é preciso investir no desenvolvimento e na autonomia, e não mais em controle e medo. Além disso, os funcionários precisam ser valorizados, não só com salários altos, mas também com reconhecimentos constantes no dia a dia. Muitas vezes, agradecimentos sinceros fazem funcionários se sentir mais valorizados. Reter um talento na empresa pode parecer complicado, mas pequenas ações podem criar um ambiente favorável e conseguir fortalecer mais as relações de trabalho. A grande maioria delas depende principalmente da vontade do empresário de querer pensar um pouco mais nos colaboradores. Uma ferramenta pouco utilizada e que pode ajudar bastante é a entrevista de desligamento. Ela é um importante instrumento de gestão que contribui para a elaboração de estratégias de retenção de empregados. A entrevista permite identificar o grau de satisfação e as opiniões do ex-empregado relacionadas à conduta da empresa, ao clima organizacional, ao relacionamento interpessoal, à atuação da chefia, ao sistema de remuneração, às perspectivas de crescimento, entre outros fatores. Permite também visualizar qual será a imagem da empresa que o ex-empregado levará para o mercado. Por meio dessas informações, é possível verificar se sua política de gestão de pessoas está efetivamente contribuindo para a retenção de talentos em sua empresa e orientar possíveis melhorias. Lembre-se, empresas de sucesso são formadas por pessoas competentes. Não existem empresas boas com funcionários ruins. É o investimento na retenção dos talentos que promove o crescimento da empresa. As pessoas são os maiores patrimônios de qualquer organização, pois somente elas são capazes de proporcionar o diferencial que faz com que a companhia se destaque no mercado. Eu fico por aqui. Sucesso!